O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Salve, salve galerinha, beleza? Quem fala aqui é Braco, mas é um vídeo, né? Seguindo galera, vim trazer esse vídeo pra vocês aí do canal, né? Tal, há esse tempo que eu não trago vídeo aí, né? Só trago vídeos de jogos e essas paradas aí, né? Mas é o seguinte, vim trazer esse vídeo pra vocês aí É que assim, ó É... só pra avisar vocês que eu mudei um pouco a... Minha visão, né? Mudei de plataforma Graças a Deus tá tudo top, tudo que eu imaginei E eu vim só dar um aviso pra galera que me segue aqui no canal, tudo Tipo assim, eu não acabei com o meu canal Eu sigo aqui com o canal Mas... live por enquanto não Por enquanto, tá? Não vou dizer que eu vou parar, mano, não vou ainda Vou fazer sim live no YouTube, mas não agora, beleza? Tem mais programações aí Só que assim, eu tô pedindo pra galera que realmente me segue, né? Cara, curta o meu conteúdo, quer interagir, quer jogar comigo Cara, eu tô lá agora na CubeTV A galera, tem muita gente que não conhece no meu canal Muita gente não conhece Mas é uma plataforma de streamer, beleza? E que é essa aqui, que eu participo lá, beleza? E eu quero que vocês aí, se vocês tiverem, puderem dar um apoio pra mim lá Comparecer lá, dar aquela força Quem quiser conhecer também a plataforma É uma plataforma muito top Plataforma de jogos, né? Qualquer jogo que você quiser jogar lá e tal Mas... Cara, se vocês quiserem seguir lá Ver lá como é que é Eu faço live todo dia às 22 horas Todo dia Ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, beleza? Mas é sempre fácil E é isso Não, ó Lembrando, eu não vou sair do YouTube Só que eu não tô fazendo live mais Só tô postando vídeos Essas paradinhas aí O YouTube pra mim É um hobby É uma porta pra mim, tá bom? Só tô Faço porque eu gosto mesmo E eu não quero perder o público que eu tenho lá Que na verdade tô perdendo, né? Porque o YouTube é o YouTube, né? Não notifica ninguém Então Quando tu vê, tu só tá perdendo inscrito E assim vai, cara Então o YouTube é uma Traduzindo Sei lá, cara O que que eles têm na cabeça Mas... Pra mim, tanto faz Claro, vocês eu me importo Mas só que é o seguinte Eu só Vou streamar na Cube Só na Cube Ok? Se vocês quiserem conversar comigo lá Dá risada com... O que vocês quiserem Querem jogar também Chegue lá Só chegar lá Entre, faz um cadastro na plataforma É jogo rápido, só Entrar aqui Tu pode ser cadastrado pelo Face Pelo Google Pela conta do teu canal Do YouTube Tudo É simples e fácil, beleza? E era mais isso Só pra afirmar a vocês Porque eu só Fico mais indignado Que o YouTube Só com isso O YouTube é uma palhaçada, véi Sem querer falar Desculpa Se eles quiserem cortar esse vídeo Corta e... Foda-se É o que eles têm que ouvir mesmo Eles são uma palhaçada Mas tudo bem Nada contra eles Mas... Que eles são São Então, foda-se Se eles não gostarem do vídeo Que cortem o vídeo Por mim Não tô nem aí É nóis E... Galera Quem me segue mesmo Realmente gosta do meu conteúdo Siga lá pra mim Tá aqui Tá aqui no ladinho É desse lado aqui Desse lado aqui Tá aqui no ladinho Aqui, aqui Aqui no ladinho Bracana de Game Segue lá Eu na Cube lá Vou tá fazendo live Todo dia lá Eu e a galera jogando Beleza Mantei galera nova lá Vocês podem conhecer também Que jogo E assim vai Beleza? É só isso que eu queria dizer pra vocês Desculpa se vocês não gostaram Que eu falei Mas é a realidade Cara O YouTube é uma palhaçada Então não tem muito que ficar aqui Eu tenho que ir num lugar Que me ajude Que aprove meu conteúdo Entendeu? E a Cube me apoiou Então Tô lá E tô feliz E é isso aí galera Tem que seguir os passos Beleza? Se vocês quiserem me seguir lá É nóis Bracão Der Games Tá indo do lado aí Tamo junto Qualquer coisinha Deixe seu comentário ali Nos comentários ali Qualquer coisa que vocês precisarem Pergunte pra mim Que eu vou estar à disposição E é nóis E Fui Valeu Tchau 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 Tchau